está conosco prefeito de estrela Elmar Schneider e que hoje vai falar sobre os incentivos para os agricultores tem um ato previsto para as duas da tarde de hoje na prefeitura concedendo mais de cento e oitenta mil reais aos produtores rurais do município tudo bem prefeito? Bom dia. Bom dia Nícolos, muito bom dia Renato, muito bom dia a toda família do grupo independente, um feliz ano novo a todos. É verdade, eh depois de dois mil e vinte e três, né? Que já ficou ficou no passado, né? Com todos estes problemas das enchentes, hora de virar a chave, hora de pensarmos pra frente, somos em dois mil e vinte e quatro e quero aqui registrar com muita alegria, eu que sou filho da linha vinte, filho de agricultores, hoje estamos recebendo os nossos agricultores na prefeitura municipal, a partir das catorze horas, para repassar recursos para que eles possam permanecer, eh continuar o seu trabalho no dia a dia, fortalecendo a agricultura familiar, então nós estamos repassando um valor de cento e oitenta e seis mil reais referente a dois mil e vinte e três, algo que nos deixa muito, muito feliz, porque eu sempre acreditei e acredito muito na nossa agricultura, no nosso agricultor. Também dizer que ontem à noite a nossa equipe, o vice-prefeito João Schaefer, o secretário da da Agricultura, o Alvísio, o secretário da Cultura estiveram com a nossa comunidade em Novo Paraíso, acertando lá a realização eh da nossa Colônia Fest no mês de julho, que vai ser no dia dezenove, vinte e vinte e vinte e um de julho deste ano, nós nós retomamos a Colônia Fest que entendemos a importância eh desta festa para que possamos eh colocar eh diria assim na vitrine todo esse potencial da nossa nossa agricultura, os avanços na tecnologia, na modernidade da da nossa gente, das nossas comunidades. Também quero aqui Nicolas e Renato eh dizer às nossas comunidades que nós já estamos concluindo dois fornos na praça Henrique Roland, onde eu entendo que é fundamental que nós que somos da da linha VINC, a Maria, a maioria das pessoas que moram na cidade, tantos também vieram do interior eh e hoje nós não soubemos mais como é feito uma cuca, como é feito pães e lá nós vamos ter dois fornos e esses fornos ficarão à disposição das nossas comunidades que sempre tem o nosso apoio na realização dos eventos, das festas comunitárias, para que possam usar esses fornos pra fazer pães, cucas e para que as famílias que visitam as comunidades do interior possam né realmente apreciar aquilo que é feito nesses fornos e também vamos envolver os alunos das escolas, tanto as escolas particulares, como a escola, as escolas estaduais, como as nossas escolas do município, para que os alunos possam aprender, né? como, como é que a vovó, como a mãe fazia essas cucas tão gostosas, os pães e tal. Então também estamos por entregar esses dois fornos. Também queria fazer um registro em relação aos agricultores que foram oitocentas e cinquenta horas de prestação de serviços máquinas, né? Que nós atendemos quase trezentos agricultores, portanto, isso significa atender, estarmos fazendo o acesso ao agricultor, estarmos ao lado do agricultor, investimos mais de três milhões em novos equipamentos para que possamos ter melhores estradas. Também quero fazer um registro aqui da apertura de postos artesianos, com as dificuldades que tivemos nas secas, como na seca, como na comunidade de Arroi do Ouro, São Jacó, seis eh açudes nós abrimos eh como na Arroi do Ouro, Linha Geraldo, São Jacó, já da Índia. Também importante, Nicolas e Renato, falarmos aqui eh os asfaltos já entregues no interior, como na comunidade do Porongos, na linha VINC, na São José, o acesso a cascata, só falta agora a sinalização, no distrito da linha Delfina, né? Obras que nós iniciamos que estão em andamento como do do distrito de Novo Paraíso, da linha Lenz, também dizer que agora dia vinte e dois eh já vai acontecer a perfuração e fundações da ponte entre linha São José e o bairro Boronhão, entre o bairro Boronhão e linha São José, esta ponte tão importante, tão eh 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 necessária neste momento, até porque está acontecendo o novo trevo do acesso a linha São José. Então está, as coisas estão acontecendo, mas também me pediram para falar da licitação eh da 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 estrada do da linha Geraldo que já foi licitada, né? E da Herbert Fenster Saipo no Costão, chá da Índia, né? Quer dizer, eh também importante registrar aqui a conclusão do asfalto da linha São São Jacó, nós vamos concluir ele da São Jacó até Teutônia, a licitação está marcada para o dia sete de fevereiro. Importante também fazer esse registro na área da segurança, quando me lembro anos atrás eu andava, tinha muita reclamação, hoje nós estamos com a Patrulha Rural no interior, uma parceria com a Brigada Militar, eh GPS Rural, enfim, eh a a iluminação nas nossas comunidades, o apoio à Liga de Corais, a terceira idade, tomou atenção muito, muito especial nas nossas comunidades do interior. Então, quero também fazer esse registro do auxílio após as enchentes que nós conseguimos recursos do governo do estado, para que possamos recuperar o solo de muitas, de de muitas comunidades do interior. Então, nos deixa muito feliz iniciar o ano fazendo o anúncio de recursos, daquilo que os agricultores acreditam, investem e hoje eles chegam na prefeitura e saem com dinheiro no bolso, portanto, sempre é bom darmos boas notícias para a a comunidade estrela, mas hoje de forma muito especial para a nossa agricultura, Renato Nicolas. Prefeito, em relação ainda a essa questão do asfalto no interior, você citou duas obras em andamento, Novo Paraíso e Linha Lentos, como que está o andamento dessas obras? Olha, esta semana de Novo Paraíso, a empresa está em férias coletivas, mas ela está andando e Linha Lentos está andando, também temos que lá no interior, o bairro Auxiliadora, também estamos fazendo o asfalto, a ciclovia, uma obra tão importante, está andando entre estrela, colinas de imigrante, portanto, eu quero dizer assim, eu desconheço algum governo que tenha feito tantos investimentos em infraestrutura e em asfaltos no interior. Como eu falava, vários já foram entregues, mas se nós olharmos a comunidade da linha São Jacó, portanto, nós vamos concluir ela agora da São Jacó, que vai ligar com Teutônia. Nós estamos entregando na linha Lentos, logo, logo, dois quilômetros e meio de asfalto. No Paraíso era sempre uma questão muito contestada pela comunidade, pelo grande fluxo de movimento que tem aquela comunidade. Estamos lá fazendo um asfalto decente, como se diz, né? E, graças a bom Deus, resolver o problema daquela comunidade. Se nós olharmos linha Geralda, nós estamos fazendo linha Geralda, ligando agora o distrito de Costão com a linha Geralda. Se nós olharmos já da Índia, nós já temos lá uma área turística, é fundamental que receba o asfalto. Se nós olharmos a Herbert Fenster Cipher, é fundamental que lá surgiu uma nova comunidade, bem em frente ao Grêmio Esportivo Atlântico. Se nós olharmos para a Costão, nós estamos fazendo uma cobertura naquela escola. Se nós olharmos para o bairro das indústrias, nós já concluímos o asfalto do bairro das indústrias com bairro Moinhos. Mas se nós olharmos um pouco mais à frente, nós vamos olhar o seguinte, nós vamos asfaltar também o Alto da Bronze com o bairro Imigrantes, quer dizer, e nós vamos, nós estamos asfaltando também, como eu falei antes, o auxiliador é ligando a Transantarita, por isso que eu digo assim, e ainda temos projetos como a Estrada da Cássia, que a gente espera também um, 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 uma, uma parceria com o Governo do Estado. Então, por isso que eu falo assim, ó, é um município que terminou dois mil e vinte e três, gerando o maior número de empregos do Vale do Taquari. Então, o que nos deixa muito felizes com tudo aquilo que aconteceu, uma crise na saúde, uma seca, uma das maiores, duas enchentes maiores dos últimos cem anos, e nós iniciando o ano, chamando os agricultores para podermos repassar aquilo que eles já investiram, para que eles possam continuar acreditando na agricultura, acreditando na agricultura familiar, é isso que a gente espera para podermos continuar avançando no município de Estrela. Prefeito, só para concluir essa questão, os ouvintes estão ligando para a rádio e questionando sobre o prazo de conclusão dessa obra de Novo Paraíso. Se vocês já têm data, se já dá para... Seria para esse ano? Eu acho que a conclusão, a informação que eu tenho aqui, são mais seis meses pelo contrato para ser entregue. E neste ano, prefeito, neste ano, iniciando aí, 2024, ano também de eleições municipais, essas obras que já estão em andamento, esses projetos serão entregues este ano, a gente sabe que em ano de eleições há restrição de inauguração de obras e como é que, como fica essa situação aí? O que está em andamento vai ser entregue. É, na verdade é o seguinte, eu espero que, eu sinceramente, Renato, eu espero que as eleições não atrapalhem a necessidade da população receber as obras. Eu sei que eleições, se fosse por mim, nós íamos ter uma eleição de seis em seis anos. Para mim, seria o melhor. É o que o Senado quer, inclusive. Olha os custos que tem uma eleição para um país como o nosso. Mas eu tenho que obedecer a legislação. Agora, o que que nós estamos fazendo? Nós concluímos agora três anos de governo. E olha o que nós estamos falando de empresas que nós conseguimos atrair para a estrela. Nós aumentamos cinquenta por cento o orçamento. Nós estamos dando um aumento real para todos nossos colegas servidores, o maior dos últimos dezessete anos. Nós crescemos como ICMS adicionado em trinta vírgula sete por cento. Quer dizer, há um grande momento do município de Estrela. Então, o que eu espero? Que as eleições que vão acontecer este ano não atrapalhem aquilo que nós conseguimos planejar e aquilo que nós vamos entregar. O prefeito não precisa ir lá estar no palanque, não de forma nenhuma, mas o que que nós queremos é poder entregar o asfalto para novo paraíso, que é merecido, que é justo, o asfalto para a linha Lenço, o asfalto para São Jacó, o asfalto para a linha Geraldo. Nós queremos entregar tudo isso para as nossas comunidades, independente das eleições, nas eleições, a comunidade sabe o que fazer, ela vai escolher em quem vai ser o próximo prefeito, mas o nosso papel é cumprirmos até o final a nossa gestão, podendo sempre entregar o melhor que a comunidade realmente espera e que ela merece. Prefeito, a gente tem mais alguns minutos, a gente quer aproveitar para trazer algumas questões de ouvintes, para rapidamente a gente poder encaminhar a entrevista. Ouvinte questionando sobre a rua Josefina Dio e a Geraldo Pereira no bairro Auxiliadora. Essa obra não iniciou e a Geraldo Pereira fica intransitável quando chove. Não, ela já iniciou, essa obra iniciou, né? Ela está naquela fase de da da limpeza, né? A empresa a que venceu a licitação é a Compasul, né? E com certeza é agora ela está num período ontem ainda o engenheiro o Rodrigo Chip já me dava informação que ela ontem, ela estava muito molhada para dar sequência no dia de ontem, mas esta obra iniciou e ela vai ser concluída e entregue para aquela comunidade. Sobre as casas populares da enchente. Sobre as casas populares da enchente, nós também estamos trabalhando muito e estamos muito próximos também de fazermos logo, logo, eu espero um anúncio muito positivo nessa área, mas também é importante dizer que o município de Estrela ele está fazendo a sua parte, ele nós compramos numa área, numa parceria com o Grupo White, né? Numa conversa, dialogamos bastante, ele foi muito sensível, aceitou uma proposta nossa, numa área muito, muito boa, porque eu entendo que no momento que você coloca uma estrutura nova como esta, você precisa colocar toda uma infraestrutura e é isso que nós estamos pensando e é isso que nós vamos realizar. Então eu tenho muita confiança nessas casas que nós vamos numa parceria com o Governo Federal, que está sendo muito, muito boa, nós vamos construir, mas também é importante dizer assim, o relacionamento que Estrela tem com o Governo do Estado, com o Governo Federal, por isso que eu falava, né? Desse crescimento do orçamento, o município hoje tem quatro mil alunos na rede pública municipal, portanto, é um município que tem unidade móvel da saúde com médico, dentista, farmacêutico, medicamentos, que nós vamos todo dia às nossas comunidades do interior para atendermos bem as comunidades, é um município que faz todo o seu esforço, é um município que investe, por ouvinte ter uma ideia, a Constituição, ela fala em 25% na educação, Estrela investe mais de 28% na educação e também sobre educação, daqui umas horas, daqui uns dias nós vamos ter novidades sobre a educação de Estrela, mas também resultado de muito, de muito, muito trabalho, não tem dinheiro em árvore, dinheiro não cai do céu, é muito trabalho, é muita dedicação, então sou muito grato a toda a nossa equipe, a equipe dos colegas secretários, meu vice-prefeito, os colegas servidores, como eu falei, estão recebendo um reajuste para poder entregar um serviço cada vez melhor para a nossa comunidade e por isso que eles estão recebendo um aumento, o maior dos últimos 17 anos no município de Estrela, mas o que que eu quero, seu Oscar, o que que eu quero com a dona Maria, quando vocês procurarem o nosso serviço da prefeitura, para que o nosso cendedor esteja lá feliz, atencioso, para entregar um bom serviço, esta é a ideia, esse é o objetivo. E ainda, para a gente fechar, tem mais uma questão aqui sobre esses fornos que estão sendo instalados em Estrela, qual que é o investimento nesse trabalho que vai ser feito ali na Praça Henrique Rollert? Olha, eu acho que isso é um investimento em torno de cem mil reais, algo assim, mas de novo, acho que será fundamental que eu, olha, eu fui presidente do SEASA, eu conheci, Nicolas, muitas crianças, tá entendendo? Que acham que o leite nasce dentro da caixinha. Que a carne vem em bandeja. É, que a carne nasce dentro da bandejinha. Então, os fornos, ele é acima de tudo, para que sábado, de manhã, possamos lotar a praça com os alunos e com aquelas vovós, né, ensinando o aluno a como fazer uma rosca, como fazer uma cuca, como era antigamente. E quando nós formos para aquela festa bonita do interior da Delfina, da Geralda, da Figueira, vamos encontrar aquela cuca feita naqueles fornos lá do centro da cidade, na praça, feita pela própria comunidade. Imagina, Nicolas, nós íamos lá na festa da, digamos, da No Paraíso, e nós vamos chegar lá, vamos apreciar aquela cuca, aqueles pães, que a própria comunidade fez no sábado de manhã, bem cedinho, saindo quentinho. Então, esse objetivo, é levar isso também para o lado educativo, para as crianças chegarem e dizerem, mãe, mas olha, eu quero fazer isso, eu vi aquilo, eu aprendi a fazer, é esse objetivo, é essa aí, né? Prefeito, obrigado pela tua participação e um feliz dois mil e vinte e quatro. Muito obrigado, Deus abençoe, feliz ano pra todos nós. Muito bem, prefeito de estrela, Elmar Schneider, aqui no Acorda, Rio Grande.